olá pessoal vou estar ensinando hoje galera um passo a passo de como você ter sua própria pimenta em casa em vaso não tenha desculpa pelo espaço aqui vou te ensinar que é muito simples para você cultivar sua pimenta no seu próprio quintal sua varanda no espaço que você tiver beleza vou estar ensinando aqui um passo a passo fica ligado aí para acompanhar e não perder nada colocar umas grita no fundo que é para treinar a área vai ficar por cima de forma ela vai escorrendo passando e saindo do vaso e preparando seu a sua areia vegetal e aqui já foi usado eu usei uma areia de queixabeira é junto misturei um pouco de adubo de criação que você tem que colocar para um balde de adubo de criação você tem que colocar pelo menos uns três de areia vegetal ou mais para ficar para não ficar muito forte e aqui vamos estar jogando a semente aqui eu vou plantar nesse pelo nesse cano aqui depois de acordo o desenvolvimento de apostar mudando ou deixando aqui mesmo fixo eu tô com a semente aqui galera eu comprei essa semente aqui ó pimenta malagueta ela você pode deixar ela no mínimo como vocês podem ver aqui ó três horas de sol por dia é necessário a qualquer planta galera ela ter você tem que analisar quando você for plantar analisar o local que você vai colocar a quantidade de sol que pega nas plantas onde você vai estar colocando a sua muda é o mínimo três horas de relógio sua planta tem que pegar esse sol para absorver toda a clorofila todo 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 nutriente que vem através do sol que se a planta não tiver só ela ela não vai resistir isso é certo beleza não está colocando as sementes aqui e pai ó aqui ó ele colocou uma coloque mais e vamos ver se meu filho joão de três anos tem a mão boa como se diz o povo mais velho para plantar duas coloca mais uma e vou colocar mais uma três sementes agora cobre fazia aqui caiu do lado pode cobrir agora pode tá para o buraquinho não pode tá para o buraco agora com terrinha joga assim com o dedo e isso vai do ano é só pegar um pouco de dia agora vamos então galera aí ó depois de 140 dias você já tem ó a tamanho de pimenta não tomam durando ainda e aí Mas você já pode ter a sua pimenta Em casa Muito simples Não tem praga nenhuma Toda florindo É só fazer isso, arrumar uma terra vegetal E daí em diante galera, você vai pegando Casca de ovos Eu vou estar te ensinando um adubo natural Onde você pode estar fazendo isso Constante para estar regando as suas plantas E elas estão sempre com força Nutrientes para você cultivar Na sua casa Valeu, fica todos na paz e até a próxima